Alfredo, agora um outro caso que ganhou e tem ganhado bastante repercussão aí, principalmente ontem, né, após divulgação desse caso, é de um garoto de 13 anos, a mãe desse garoto teria procurado a polícia para denunciar uma servidora pública. Conta pra gente essa história aí, Alfredo. É, Ana, ontem foi o maior rebuliço após o boletim de ocorrência ser anexado, depois que essa mãe de um garoto de 13 anos ter ido na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e denunciado uma funcionária pública por conta de uma importunação sexual. O caso, Ana, teria acontecido no dia 20 do mês passado, outubro, mas somente no dia 20 desse mês, que foi registrado após ela passar por uma reunião ali com o diretor desse colégio. De acordo com as informações, o caso teria acontecido fora do ambiente escolar, em um evento privado na Arena Mix, aonde essa funcionária pública, que então a mãe acusa que era uma professora, mas em conversa com os funcionários da escola, a qual eu fiz a apuração, se tratava de uma cantineira, uma colaboradora da alimentação. Essa funcionária estava nesse churrasco, aonde esse adolescente também estava, e durante um certo momento, essa mulher de 39 anos acabou dando um beijo no adolescente ali de 13 anos, um beijo. O menino acabou relatando isso para a mãe, o caso acabou ganhando repercussão, foi parar na direção, o diretor chamou as partes para ser ouvido, e depois de uma conversa, o diretor da escola acabou deixando para a mãe a ciência de que o caso estava resolvido, teria sido fora do ambiente escolar, não há o que a escola fazer, a não ser levar o caso para as escalas superiores, para que seja tomada uma medida contra essa colaboradora, mas que a decisão de registrar o boletim de ocorrência ou não seria da mãe e eles não poderiam fazer nada. Fato esse que a mãe decidiu retornar na delegacia e fazer o boletim de ocorrência por importunação sexual contra essa colaboradora ali dessa escola, na área norte de Teras Lagoas. Em conversa com a Marisete Bazé, a secretária regional de educação do estado aqui em Teras Lagoas, a mesma disse que não poderia emitir nota, mas que o caso já teria sido resolvido na época, após uma conversa com a mãe e também com a funcionária que seria da área de alimentação da escola, e que o caso já teria sido resolvido. Como o caso era fora do ambiente escolar, então ficou a responsabilidade entre a mãe e essa colaboradora para que fosse levado à frente para a justiça, caso achasse necessário, e se fosse registrado o boletim de ocorrência, o caso seria analisado se a funcionária seria afastada ou não por esse ato, mas é claro, como o caso foi fora do ambiente escolar, então teria uma certa dificuldade para ser tomado decisões internas. Após essa conversa com a Marisete Bazé, foi informado que o caso que teria sido resolvido na época ficou meio estranho da mãe procurar a delegacia na segunda-feira para registrar o boletim de ocorrência contra a funcionária por esse caso que já havia sido resolvido. O que se sabe, Ana, é que independente se há vontade ou não, se foi um selinho ou não, dos 14 anos para baixo, é considerado por lei criança, é impossível essa criança responder por si só, então o crime de importunação sexual ou de abuso sexual de infantil estupro de vulnerável acaba sendo registrado na delegacia, independente de a ação, concordância ou não, do menor abaixo dos 14 anos. Ana, caso que vai ser investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, que também comanda os casos de investigação relacionados a adolescentes e jovens aqui em Translagoas.